Oi meus amores, e a Lili está aqui com esse videozinho para vocês, para falar sobre a nossa Expo, que serve para os três infantis, o infantil 1, o infantil 2 e o infantil 3. A nossa Expo esse ano vai ser diferente, vai ser uma Expo Drive, certo? E o nosso tema vai ser o autorretrato, como eu me vejo, certo? Vocês vão pegar uma foto, como essa daqui, ó. Esse vai ter um exemplo de foto para vocês fazerem em casa. Vocês vão pegar uma fotozinha e vocês vão desenhar do jeito que vocês estão vendo, do jeitinho de vocês, com a ajuda da mamãe, certo? Vocês podem colorir essa foto. A foto pode ser sua, sua família, do jeito que você quiser desenhar, tá certo? Beijo e vai ter outros vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!